Namastê! Parece brincadeira, mas a professora está aqui, já quase no finalzinho de agosto, cheia de roupa de lã, porque se eu tenho que desligar o ar-condicionado dentro de casa ou a lareira, eu preciso estar cheia de roupa de lã para aguentar o frio. Então, hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um tempo de verbo que existe na nossa língua portuguesa, que, se eu não me engano, na época que eu estudei, era... Bom, é o seguinte, esqueci o nome agora, eu tinha lembrado antes. Quando eu digo, eu gostaria, eu queria... Esse verbo, esse tempo de conjugação verbal pretérito do passado, se eu não me engano, alguma coisa é desse jeito, não estou lembrando. Então, esse queria, eu mato imediatamente o meu processo de realização, criação, materialização. Ah, eu gostaria muito. Aí eu brinco com as minhas alunas que falam esse verbo. Ah, eu gostaria muito. Então, você não quer mais. Ah, eu imaginava. Eu coloco algo como se aquilo que eu desejo não vai mais acontecer. Essa distorção verbal. Ou você diz, eu quero, eu vou conseguir. Ah, talvez se um dia eu conseguisse. Todos esses... Conjugação de pretérito, de passado, nos afastam daquilo que nós queremos atingir. Por que que eu estou falando isso? Vocês sabem, né? Portugal e Brasil estão se juntando às intenções das pessoas, se juntando para que nós possamos recriar tudo o que foi distorcido. Mas, eu ouvi essa semana, semana inteira. Ah, como eu gostaria de ir até esse trabalho presencial do dia 9 de setembro. E, muitas vezes, eu tive paciência de dizer, ah, então você não quer mais. Porque aconteceram essa semana tantos milagres, gente. Pessoas oferecendo, me dizendo, eu não posso ir. Mas, eu posso, pelo menos, depositar a inscrição para alguém. Sabe que eu tenho muita, mas muita dificuldade em algumas coisas. Segundo os consteladores, é até uma falta de compensação no dar e receber. Porque eu sou uma doadora nata, pelo meu selo, pelo meu signo, que é sagitário. Eu estou sempre jogando setas para cima e levando os outros todos. Como dragão autoexistente na forma de agir. Eu sou aquela que acolhe, que nutre, que ajuda o outro. E, essa semana, a experiência foi bem interessante. Porque algumas pessoas me ofereceram esse dinheiro. Ah, posso ajudar, pelo menos, com 300 reais. Posso ajudar com a inscrição de alguém que está interessado em ir e não pode. Então, eu fiquei meditando bastante sobre como o universo pode nos ajudar quando nós queremos verdadeiramente alguma coisa que é da intenção da nossa alma. Porque, se for o ego, ele não vai ajudar. Então, o ego, eu já disse para vocês, quando eu quero, e é a mente teimosa e o ego batendo o pé, a gente precisa usar um esforço muito grande. Quando é alinhado com o universo, isso vai acontecendo. Até mesmo essas pessoas oferecerem dinheiro. Porque eu disse, na semana passada, que eu deixei a minha parte do trabalho, a parte que eu cobro. Eu tenho uma taxa que eu cobro por pessoa e ela é bem menor que o restante. Tudo que vocês pagam, porque vocês pagam toda a alimentação, que é muito boa, toda a manutenção e a sustentação daquela obra do Florescer, com ar-condicionado nos quartos, com qualidade para receber vocês, com ar-condicionado no centro onde nós fizemos os nossos trabalhos, que eu chamo de centro de meditação. Então, tudo é cuidado e aquilo ali tem um custo e ele não pode ser dado. Porque a Fernanda Florescer tem que viver daquilo ali, que foi o dinheiro que eles tiraram deles, que eles já tinham juntado esse dinheiro para criar toda aquela estrutura. Então, eu falei, bom, eu só preciso descer dois quilômetros da minha casa até lá e realizar toda essa montagem desse trabalho que eu e a Tassiana até brigamos, da Tassiana agora, até brigamos, porque nós estávamos exaustas e tinha que refazer aquilo tudo, não, esse aqui não dá, não, aquele outro. Então, foram feitos oito novos exercícios para nós trabalhar pelo Brasil. Nove, porque agora eu estou fazendo a benção da plenitude de pátria também, e vai estar incluído lá. E aí eu diminuí esse custo, e aí as pessoas ainda querem um pouco mais de diminuição, e eu não posso mais dar, porque está tudo muito justo, a Fernanda também diminuiu. E aí o universo começou, o universo logicamente chamado Saibaba, por isso que eu estou de laranja, e eu agradeço muito esse serço, porque ele cutuca lá e vocês oferecem, e eu tenho muita dificuldade de receber. Então, o que eu estou fazendo? Direcionando um pouquinho desse dinheiro que eu recebi, que não é muito, mas que pode ajudar um, pode ajudar outro, pode ser jogado na van para diminuir o valor de todos aqueles que vão precisar de van. E me doeu bastante, tive que meditar muito, se eu não vou fazer vínculo kármico, isso tudo é aprendizado, tá? Eu estou compartilhando a minha experiência, porque eu estou sempre observando tudo isso. No momento que eu aceito um presente, isso já aconteceu uma época mais atrás, quando eu aceitei um presente que me mandaram, fiquei muito feliz, era uma caixa de chocolate produzida artesanalmente, e cada chocolate era algo inacreditável. Quando eu terminei, a pessoa que me deu o chocolate perguntou, você não vai divulgar a minha marca? Aí eu falei, olha, infelizmente eu já comi o chocolate, porque se a intenção era eu divulgar a sua marca, você devia ter sido bem claro, eu não faço isso. Vocês podem ver que eu tenho dificuldade de divulgar trabalhos de algumas pessoas que me mandam. Eu não conheço o trabalho, eu não tenho essa prática, eu não tenho que ter obrigações. Então, o dinheiro, que é a moeda de troca mesmo, ela se chama moeda de troca, você tem algo e eu quero comprar, então, eu te dou essa moeda de troca. Então, cada pessoa que me ofereceu, eu falei, se tiver algum vínculo nesse nível, por gentileza, não me mande. Porque você não será nada mais especial, porque você sentiu de me dar esse dinheiro para ajudar nesse processo. Eu sou profundamente grata. Mas eu preciso deixar isso muito bem estabelecido. são armadilhas. Então, quando alguém começa a me pedir uma esmola, por exemplo, quando o carro está parado no sinal e a pessoa começa a insistir, eu tenho que consultar profundamente meu coração. porque se eu der uma moeda para me livrar daquela situação, não teve mérito nenhum eu doar essa moeda. Assim como duas pessoas me falaram, eu gostaria muito de poder estar aí, eu não tenho como estar aí. Então, fazer essa doação para ajudar quem precisa ou mesmo para vocês do florescer me deixa bem mais leve. E eu senti que aquilo tudo era verdade. Então, eu digo para vocês que cada experiência na nossa vida, ela gera algo. Voltando para o nosso verbo, se eu digo eu gostaria muito de estar aí com vocês, eu já me acomodei. Porque eu já enxerguei todos os obstáculos, eu já disse que não posso ir porque o avião está caro. Eu falo de São Paulo para baixo, vocês podem vir de ônibus leito, sai menos da metade do preço e sai. Ah, mas eu não conseguiria ir dirigindo. Quer dizer, eu conseguiria, gostaria. Talvez eu poderia estar aí. Então, eu me coloco numa posição de que todas as barreiras e emaranhados já estão presentes e eu nem me movo do meu lugar. Puxa, se a vida fosse assim, eu ia dizer para vocês que nós teríamos, mas muito, muito mesmo depressão, ansiedade, comodidades. E que vocês não teriam essa pessoa de 70 anos aqui o tempo inteiro batalhando com vocês. porque quando eu acredito em algo, meu coração fica movido e nutrido por esse algo. Quando eu recebi a orientação de fazer aquele emaranhado porque as meninas iam estar em Portugal e porque em alguma aula cósmica eu entendi que essa era a nossa grande chance e não sabia de coração nenhum que vinha, eu não sabia de todas essas falas que estão sendo faladas que a turma me manda para eu ver e eu ainda brinquei. Pelo menos eu tenho certeza que eu não estou louca. Porque a Sagitária aqui ela confia tanto, mas ela confia tanto nessa voz interna que vai me passando, que vai me dizendo, que vai me falando daquela cidade que está no centro da terra embaixo da Amazônia. Tudo faz sentido no meu coração. Tudo. Então, por que o Brasil é tão importante? Por que o Brasil vai surgir essa nova raça? essa nova raça com essa confiança, com essa espiritualidade, como disse em um dos vídeos que me mandou. Não precisa necessariamente ser, ficar milionário, mas isto vai acontecer. Por quê? Porque quando um povo ou quando uma família ela está feliz, ou uma pessoa, ela está realizada, ela vibra no seu coração, esse amor, o universo conspira. Então, a abundância acontece. Acontece pela força, pela capacidade de criação, por não desistir no primeiro momento e no primeiro obstáculo do eu gostaria e me acomodo. essa semana foi uma semana bem intensa que nós tivemos todos os ratinhos do mato resolveram vir para nossas casas porque um bambu que eles se alimentam de 10 em 10 anos é o ciclo desse bambu. Ele morre e ele renasce 10 em 10 anos. a gente já teve uma invasão quando existia só uma casa que era a nossa cabana lá embaixo perto do nosso ponto central na Cachoeira Ananda e foi um horror porque existia uma única casa eles comiam tudo que eles viam e agora existem as nossas casas e nós estamos diariamente fornecendo ração para ver se eles vão embora ou morrem ou façam alguma coisa porque é muito intenso eles roem tudo por onde passam e eu me senti quase iluminada porque em nenhum momento eu estava com raiva desses ratos esse é o ciclo e nesse ciclo se você vibra tranquilidade mais você age porque no meio de tudo que eu estou fazendo eu precisava tirar o tempo para fazer a tal da mistura de varinha de milho com um pouco de cal com um pouco de cimento com tal do chumbinho com isso com aquilo mistura tudo coloca nos saquinhos plásticos põe o nome de cada morador da casa porque aqui não tem ninguém só estou eu nesse momento na minha casa e a Janete na casa dela então a Yalana lá embaixo então contratamos o funcionário da pousada para vir depois do horário e ele passa e vai levando as rações que estão todas divididas com sacos e eu estava estou absolutamente calma os ratos estão indo embora porque eles comem e precisam sair para buscar água e eu falei mais uma vez a minha determinação está vencendo e ultrapassando este caminho semana semana passada quando eu cheguei eu tive bastante dificuldade eles roeram todos os cabos das internets tivemos que chamar nossa internet rádio para mudar os cabos para colocar a comidinha bendita bem pertinho de onde estão os cabos onde estão os cabos das antenas mas eu digo para vocês que eu estava absolutamente focada aquela trajetória de 17 horas que eu passei até a Bahia me fez aprender algo novo porque eu sou pita pita então eu explodia muitas vezes e eu estou passando com tal centro que eu olho para mim e digo parabéns Isabel parabéns por tudo isso porque esse é o nosso grande aprendizado o que quer que tenha que acontecer é cíclico ele vai acontecer numa outra etapa como foi na época há dez anos atrás a gente chorava esbravejava tudo comido pote de plástico rato dentro do da do pote de óleo lacrado porque eles roeram e caíram para dentro do pote então naquela época foi algo assim que a gente não esperava quando chegou esse novo ciclo a cidade inteira está passando por isso e não adianta esbravejar como você vai passar por esse por essa nova experiência centrada com certeza não é eu gostaria tanto que esses ratos fossem embora e aí eu permaneceria sentada aguardando que os ratos fossem embora e talvez eles cobressem o meu dedão do pé ou da mão vamos prestar muita mas muita atenção nesse verbo no que eu crio de obstáculo mesmo antes de tentar foi tão lindo que a semana passada eu falei da minha amiga Bruna e eu sei da dificuldade dela porque ela saiu do ela saiu do emprego dela para fazer toda essa estrutura que ela está recebendo poder funcionar em Campinas e lá na Amazônia ela muitas vezes ela precisa ir para lá porque a espiritualidade manda e o que que aconteceu ela sentiu que ela tinha que vir aqui também ela acabou de ir na Bahia sem ter essa abundância financeira e a certeza que ela ia receber um salário no final do mês mas a entrega passa por isso gente aí foi aniversário dela e a mãe e o pai perguntaram o que que ela ia querer e ela falou eu quero a possibilidade de ir 9 de setembro lá com a Isabel em Urubici e eu não tenho como já fiz todas as minhas contas eu não posso gastar esse dinheiro que eu tenho então se vocês puderem e os pais deram para ela um dos dinheiros que eu recebi de uma pessoa que nem é muito meu seguidor mas ele sentiu no coração e ele ofereceu eu passei para ela para ela poder comprar as passagens ela vai vir de ônibus de Campinas até Florianópolis e depois ela vem na van então tem outra pessoa também para depositar um dinheiro que eu vou diluir na van para todo mundo então vocês veem que eu estou aqui vibrando eu sei da importância eu faço o meu papel e o universo abre as suas portas e eu sou tão grata por isso tão grata por isso que eu preciso fazer com que vocês compreendam como é esse processo então é eu assisti ontem à noite que eu estava muito cansada eu resolvi ligar a Netflix eu assisti um pedaço do do filme de Lucifer quando ele vai ele precisa voltar tem alguém que foi morto e está no inferno Lucifer fugiu do inferno segundo o filme muito bonito uma série né e aí ele vai é é um cientista que que deixou guardada a proporção da fórmula que era o antídoto de um veneno ele deixou na cabeça dele ele não escreveu em lugar nenhum então o Lucifer precisava voltar ao inferno quando ele volta ao inferno ele encontra esse cientista que tem todo um contexto e que se sente culpado por uma coisa com todos os cobradores cárnicos dele atacando ele e brigando com ele aí Lucifer chega perto e diz pra ele o cientista fala são muitas muitas vezes que isso repete-se diariamente isso repete-se como eu saio daqui desse processo de repetição das pessoas me acusando aí Lucifer olha bem nos olhos dele e diz pra ele assim esta é a culpa que você carregou e foi esta culpa que te colocou aqui no inferno ela vai repetir até que você compreenda que é você que sente essa culpa essas pessoas te acusando todinhas te acusando elas não existem existe dentro de você a culpa pense a felicidade que eu fiquei eu entendo tudo isso mas os escritores dos enredos estão colocando as histórias aí ele falou mas como eu faço o cientista perguntou como eu faço pra sair daqui ele falou bom eu posso dar um jeitinho porque eu sou Lucifer então você me dê a fórmula e aí ele pegou um papel e anotou lá dentro do casaco dele o Lucifer e aí ele disse não tem como sair eu já te dei a fórmula você precisa entender que é você que está projetando tudo isso mas Lucifer não saiu imediatamente ele vai ao encontro de Uriel que a história toda ele acaba matando com uma adaga espiritual o Uriel e o Uriel fica aparece pra ele com a adaga e a adaga aparece na mão de Lúcifer e Lúcifer mata Uriel e Lúcifer mata Uriel aí Uriel disse pra ele você mesmo ensinou para o cientista é a culpa que você tem que faz você me matar e você vai perder o tempo de voltar para a terra com a fórmula para salvar a sua amiga porque você se sente culpado por ter me matado então e mesmo que Lúcifer compreendesse ele não conseguia se livrar da adaga aparecer na mão dele e ele matar e aí ele falou meu Deus como é difícil sair aí aparece a mãe de Lúcifer que é a mãe de Uriel e diz você fez isso para nos salvar eu e fulana não se sinta culpado você fez isso porque tinha que fazer para eliminar aquele contexto foi apenas uma interseção você não precisa se sentir culpado pronto Lúcifer conseguiu sair do padrão de culpa e imediatamente ele saiu do inferno tá pesado vocês tem que assistir de novo ou assistir Lúcifer para entender tudo isso quando você se sente vítima você não consegue ultrapassar por isso que você só gostaria quando você se sente culpado você se encolhe toda a tua força vai ficando seu corpo vai ficando rígido e você não consegue quando você morre você vai para o inferno porque é a sua culpa e vai trazer todos aqueles que você acredita que julgaram você e condenaram você excluíram você por que que a professora ensina tanto o acolher acolha este acolha aquele acolha aquele outro é exatamente por isso então eu deixo aqui essa semana nós vamos meditar sobre isso sobre esse verbo nesse pretérito do passado sobre como eu lido com tudo isso e quem eu preciso verdadeiramente compreender que eu faço vínculos energéticos que são esses vínculos que se tornam os cobradores cárnicos e que fazem a magia funcionar ufa ficou pesado essa semana mas eu deixo aqui meu amor eu deixo o carinho enorme eu ainda tenho cinco vagas eu acho até domingo não sei se já vai ocorrer hoje é quarta-feira e conto com esse universo conto com a força que tem em cada um de vocês e conto com a participação maravilhosa desses servidores planetários que são brasileiros namastê muita luz e muito amor gratidão profunda que são as 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 Obrigado.